Vamos brincar às escondidas? É o Panda Cucu. O Panda não está cá, está, está. O Panda Gargalhadas é tão divertido. O Panda tem tantas cócegas. O Panda adora cantar e dançar ao som da música do festival. O festival do Panda faltas tu para animar a banda. Brinca e diverte-te com os peluches do Panda.